Hoje nós vamos aprender essa virada Eu vou ensinar essa virada e outros padrões interessantes em cima disso Então fica comigo até o final da aula, já dá o like no vídeo Uma virada bem legal, quando você vai fazer uma parada, como nessa música tem uma parada Uma virada que você pode, assim, toda a banda parou e você vai dar um retorno pra todo mundo Você vai direcionar todo mundo pra voltar, vale a pena estudar Inclusive, se você quer estudar comigo, tá aqui meu WhatsApp na descrição do vídeo A melhor promoção do ano é agora em novembro, Black Novembro Os melhores preços do ano é agora, me chama lá, tem um monte de promoções Curso até por 50% de desconto Então vamos lá, essa virada eu saio de um crescimento, né? O que você faz? Presta atenção Se você estiver contando a música 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, a virada entra aqui Agora tem duas maneiras de você começar Se você não sabe fazer um drag, não faça Mas se você sabe, faça que fica mais bonito Eu faço com o drag Que é o quê? Dois toques com a mão esquerda e uma forte com a direita, ó Tá vendo? Ou você pode começar simplesmente com um toque e um toque, ó Também dá certo, tá? Não fica feio a virada, tá? Então, ah, mas eu não sei fazer esses drag Eu tenho dificuldade Não faça que a virada vai fluir bem também, tá bom? Fez o drag Esquerda, direita Ó Você quer ver a primeira acentuada, viu? É uma virada cheia de dinâmicas, tá? Ó Tá, ó Ó, então fez o drag Esquerda, direita Aí você vai pra sua esquerda lá no tom Tá, ó Ó Sem o drag Só lembra de acentuar mesmo essa caixa, tá? Belezinha, ó Aí você vai voltar pra caixa Caixa A gente não foi com a esquerda lá no tom, ó Aí vem caixa Caixa Tom com a direita É aquela famosa alternância de mão Eu uso muito isso nas minhas viradas Nos meus cursos Isso aqui, ó Eu uso muito esse padrão Estude isso Vai te ajudar demais, tá? Direita no tom Esquerda na caixa Direita na caixa Esquerda no tom Direita na caixa Esquerda na caixa Uma pausa aqui pra um exercício, né? Direita, esquerda, direita Esquerda, direita Só ficar alternando, ó É o que eu tô usando nessa virada Voltando pra virada Fiz o drag Esquerda, direita Tom Direita, esquerda Tom Certo? Agora vai vir Uma esquerda Direita na caixa De novo Tá vendo, ó Tá, então Depois do seu tom na direita Esquerda, direita Na caixa De novo, tá, ó Só que você já pode Pôr uma caixa Forte aí Nessa mão direita Tá, ó Tá vendo? As outras Tudo baixinho Você vê que tem Essas nuances, né? Show de bola, né? Agora vai vir dois tons Só que como eu bati A minha mão direita Na caixa, ó Vai vir esquerda Direita Tá, ó Vê, ó Fez a forte na caixa Tom com a esquerda Tom com a direita Agora você vai Ah, Matheus Só tem um tom Não tem problema, ó Dá do mesmo jeito E aí você vai pro surdo Logo em seguida Ou até aqui, ó Já dá pra ir pro surdo Também, tá? Como a gente tá fazendo Esquerda, direita Você pode fazer Esquerda, direita Aqui, tá? Agora completinho Então, até agora Devagarzinho, ó De novo Agora vai vir um bumbo Agora vai vir um bumbo Um bumbo só Tá? E aí Direita, esquerda, direita Tá, ó Então você fez aqui O surdo, né? Tá, ó Direita, esquerda, surdo Tá? Então Desde o começo Pode pôr dois bumbos Ou pode pôr um bumbo só No final, ó Eu gosto Ou Bate dois pratos Mas um bumbo só Também dá certo Ah, Matheus E não tem que pôr dois bumbos No final Tem dificuldade Simplifica Faz o começo sem o drag E simplifica o final Então ficando Que dá certo também Vamos fazer ela contando, ó Um Dois Três Quatro 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 Agora eu vou fazer ela bem devagarzinha Desde a paradinha Que fez ela O inferno não pode prevalecer Vamos É isso Tá, ó O inferno não pode prevalecer Legal, né? E tem muitas outras variações que você pode criar Por exemplo, colocando o chimbal Aqui, ó Você pode começar com o chimbal Tá? Então, ao invés de você começar com o drag Você começa já com o chimbal Não é aqui, ó Um Dois Ó Você começa Um Dois Três Quatro A virada do restante é tudo igual Mas comecei com o chimbal, ó Aqui até pôs dois, né? Mas vamos por um só Ah, vamos por dois, então? Então, esses tom aqui Vou substituir por um outro chimbal, ó Um Dois Dois Três Quatro Um Tá vendo? Não é difícil É só uma questão de criação Agora você pode alternar peças também Então, ó Um Dois Três Quatro O final Colocar mais um tom Em vez de você fazer Fazer, ó Ó Você pode escolher a maneira que você quer começar A maneira que você quer terminar Dá pra pôr muita coisa no meio Então vale a pena você desenvolver essas coisas E estudar Se você quer aprender mais coisas nessa área Me chama no WhatsApp Eu tenho um curso de viradas lineares São gospel shops Essas coisas assim Viradas com um bumbum no meio Tem muitas dessas aplicações também É um curso de aplicação de rudimentos Tem muitas ideias interessantes Em cima desses padrões também Tá bom? Quer estudar comigo? Aproveita Black November Tá com descontos imperdíveis Os cursos de 35 estão por 30 Pegando três cursos tem 20 reais de desconto Pegando seis cursos tem 60 reais de desconto Pegando todos os cursos tem 50% de desconto Não perca a chance Bora estudar comigo Me chama no WhatsApp Sou eu que tiro a dúvida do aluno Sou eu que respondo vocês lá no WhatsApp Sou eu que vou estar tirando as suas dúvidas Sou eu que vê Ah, o aluno manda um vídeo executando exercício Sou eu que corrijo Então bora estudar E ainda participa de um sorteio de um pad Tá? Todo mundo que compra o curso no mês Então bora lá Deus abençoe Fica com Deus E até a próxima aula